Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo, Philosopher Gamer, trazendo mais um episódio de Panzer Dragoon Saga. No episódio anterior a gente estava na zona proibida, vencemos o boss e revelamos uma nova personagem aí na saga do nosso querido jogo. Agora, a gente tem que sair daqui e voltar pra cá, pra caravana. E por que? A gente vai falar com uma pessoa, essa pessoa vai indicar um local pra nós, que é justamente pra onde eles estão indo. Como nós estamos de dragão, nós chegamos mais rápido. Só tem um problema, né? À noite eu não posso fazer nada. Aqui, ou, caramba, por que que tá Laris? Vocês tão vendo que tá meio lento? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos falar com ela aí, ó. Só pra lembrar, pessoal, a imagem tá bonita assim, porque eu tô rodando ele num cabo super vídeo. Hehehehe. Dei uma limpada nele, meu cabo super vídeo tava meio com osmar. Agora eu não sei se vai funcionar direitinho, né? Espero que funcione. Você quer um Hunter também? É, ele tá falando da batalha que tivemos lá, que um dragão apareceu perto das... das naves... dos barcos, né? Da... do império. Agora vamos tentar sair, só que a gente não vai sair. A gente vai esperar até de manhã. Pronto. Agora... A gente vem aqui, ó. Opa, aqui, desculpe. Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente vem aqui! E escuta sobre a cidade. Que é o... o nosso objetivo é chegar naquela cidade. Então você não vai falar com a menina. Você vai falar com a mãe que ela tá aqui, ó. Pronto. Nós estamos indo para a Zua Forest. Você deveria... Ah... É... Pacífico lá. Você deveria ir pra lá também, né? Você deveria ir pra lá também, né? Você não tem o que chamar a Zua Forest, né? É, tá falando que ali é uma floresta protegida, né? A área da... da cidade. E que é por isso que não tem como invadir a... a cidade. Ela ouviu isso dos... dos mercadores que vão até a... a caravana. Bom, ela tá falando que ele fica na... Ele fica em... na... na zona leste dessa área. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui... É... Como... Como a gente se precaver aqui, eu não tô usando no break, né? É... Eu vou salvar. E aí... Ah... Esse é o meu... Meu celular. Aqui, ó. Opa. A gente viu que já abriu? Se você não for nessa caravana escutar essa mulher falar isso... Não abre essa cidade na floresta. Não abre. Não abre. Então você fica sem acesso. Aê... Dá-lhe está se recuperando. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Ah... Melhor. Pronto. Obrigado. Não, não, não. Olha isso, ó. Não sei por que fica dando essas travadas feias. Ah, não. A gente vai deixar o campo. Pronto. Agora a gente vai até... A cidade aqui. A vila de Zoa. Pronto. Estava com saudades desses loads? Kiss my ass. Vamos falar com a galera, né? O que é, Hunter? Não tem o que achar de Hunter. Não tem o que achar de Hunter. Porra. Deixa eu ver. Não tem o que achar de Hunter. Eles estão negociando. Deixa eu ver. Não tem o que achar de Hunter. Porra, os caras não gostam de Hunter aqui. De caçadores. Ah, louco, mano. Calma aí. Deixa eu ver esse cara aqui. Parece que ele conhece o layout da cidade. Olha lá. Então tá. Porta tá fechada. Beleza. Olha isso, ó. Tá dando umas travadinhas. Não sei que porra que é. Às vezes esse programa faz isso. Pra quem não sabe, eu tô usando o OBS. Pra fazer gravação, eu acho ele melhor. Porque eu consigo altas resoluções. Eu consigo mudar a resolução também, se eu quiser. E... Sair da SD e super vídeo. Ah, esse cara. Calma aí. Caramba. Cadê? Deixa eu chegar perto dele. É aqui, meu filho. Boa. Tá difícil aqui, hein. Pronto. Pronto. Você é um novo cara, né? Eu sou o Abner. Não é muito difícil de me fazer isso, né? Se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser. Fique em casa. Você também ouviu essa história aqui? Com o outro lado, é um lugar que você vê aqui, né? É, ele tá falando assim, você veio aqui porque você escutou que essa cidade aqui é um paraíso, né? Ele falou que guarda de portão é chato, é difícil se manter acordado. É, agora ele tá repetindo a frase da... Tá, beleza. Tá, nada importante por enquanto. Beleza. Vamos tentar aqui. Tem água aqui. Vamos ver o que tem aqui em cima. É, a mesma saída aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai para o outro lado. Porta está fechada. Beleza. Agora a gente vem por aqui, ó. Ai, que delícia. Saturninos de brito sofrendo. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Bom, beleza. Aqui temos essa pessoa trabalhando, né? Vamos falar com ela. Falou que nunca me viu aqui antes, tá perguntando se eu sou um caçador. Então, como você é um caçador? Tá falando que ele é o Aldo. Futuro cidadão lá da... Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não sei se você não precisa de ajuda. Eu não sei se você quer dizer que eu sou um cidadão da cidade, eu tenho que pagar as minhas tarefas. Ele disse que eu não sei o que é isso. Na verdade, eu sei, meu amigo. Eu sei que a gente nomeou o dono da parada, mas... Ah, sim, esse aqui é o bar. Deixa eu ver aqui em cima o que ele tem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos sair por aqui. Certo. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum lugar por aí. Tem bastante lugar aqui. Como eu ia sair aqui mesmo? Então, o que eu faço aqui? Então, galera, os gráficos desse jogo não são lá muito bonitos para quem está acostumado com PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Mas... Só lembrando, isso aqui é um 32 bits, tá? E já fazendo isso para a época já era bem difícil. Bem difícil. Não acredito que... É, acredito que ele nem... Que ele nem me... Me... É... Achou aqui ainda. Nem sabe que eu estou aqui, quer ver? Olha lá. Não sei se eu consigo chutar ele. Acho que não. Olha lá. Tá. Vamos embora. Continuar a exploração. Às vezes eu vou... Eu vou ter que mudar para a noite também, para saber... O que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Eu acho que vai ser o caso. Ah, eu posso entrar nesse... Vamos entrar aqui. Tá falando que pode ter criaturas aqui dentro. Não. Só saí num lugar... Calma aí. Só saí num lugar meio estranho. Uh! Olha! Calma aí. Calma aí. Beleza. Então, calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair... Deixa eu vir aqui de novo. Olhando. Calma aí. Isso aí. Vou voltar por cima. Espera aqui. É... Sofre Saturníneos de Brito. Vamos por cima, né? Vamos por cima, porque a gente não foi por cima. Vamos por cima. Eita, aí você Crack, crack, crack Slow down, baby Você pode achar Ficar impressionado que O Saturn É Dá slow down Esses gráficos assim Ou Playstation 1 mesmo Você pode até ficar meio impressionado com isso Mas na época, cara Na época era foda Vamos lá Ó, tá vendo meu cabo dando problema Calma aí, pronto Esta porra, aê Vamos esperar até a noite Vamos ver o que a gente encontra aqui De noite Um Hunter Ah, Hunter, olha lá Pô, legal, hein Hunter, olha Ah, é um Hunter É um Hunter Sabia, seu corpo Seu carro Vamos lá Olha quem está aqui Beleza Aqui está fechado Tá No problem Então vamos fazer o que eu Tinha combinado com vocês De fazer, né A gente vem aqui Se estiver meio escuro, galera Me dá um toque Aí que eu não sei Eu sou meio Idiota Para essas coisas Não tem esse tipo de percepção Que vocês têm Deixa eu ver aqui O que que é Ah, aqui, ó O cara de tarde De manhã, né Hunter Hunter, é um Hunter, né Eu sou o Shifre, por favor Bom, legal Eu sou o Shisai-sama Que o Shisai-sama Que o Shisai-sama Tá falando que essas escrituras São escrituras que um Um alto Padre, né Um alto clero da igreja Deu pra ele O Shinsai-Kummin Ah, tá Pra eu me tornar um cidadão da cidade Eu tenho que mostrar a eles Que eu tenho fé É Tá certo Ok Tá bom Obrigado Já entendi a parada É, o nosso objetivo Vocês perceberam Que é entrar na vida Passar por aqueles portões Então, basicamente O que a gente vai fazer, tá Essa aqui é a entrada pro bar Aquele boteco lá Tá vendo essa mina Que falou que não tava aberto De manhã Olha agora Agora ele tá aberto Vou falar com esse mano aqui, ó Você gostaria de beber Criança Eu não vou Pedir Meu bar é aberto Pra qualquer um Se você pagar Que nada Nada Beleza Tá bom Vamos sair por aqui Depois eu passo por aquele Tunnel Olha só Aqui deve estar fechado Beleza Vocês perceberam já Onde a gente saiu, né Isso é do outro lado Da Da cidade Tá vendo? Tá fechado agora Esse cara Aquele cara Que tava trabalhando Por aqui, ó Mais ou menos Vocês vão ver Onde a gente vai Encontrar ele Tô começando a me lembrar Desse jogo Já tinha terminado Esse jogo Faz um tempinho Então Ah, tá aqui, ó Eu tenho que falar Com esse cara Depois Depois Tô ligado Pra onde a gente vai, né Quero ver se eu encontro Aquele Aquele Aê Esse é o Esse poço Tá falando que pode ter Criaturas lá Não tem, né Beleza Tá fechado Firmeza Vamos ver se consigo Aê Ó quem tá aqui, ó Quem é isso? O que é? Eu pensei que era o meu avô. A avô? Não, eu não sei. Eu era uma pessoa diferente. Mas, por isso, eu saí bem aqui. Aqui é o meu som. Tenha um avô. Você pode me dar um anel. Olha, ele me deu um anel. Putz, esse cara... Agora acho que eu vou poder entrar lá, cara. Eu tenho um anel. Valeu. É assim, ele achou que eu era o avô dele, né? E... Perguntou como eu achei. Na verdade, eu... Beleza. Ah, esqueci de... Ah, e aí? Deixa eu ver uma coisa. Select tribal type. Display of enemies. Change settings. Ok. É, não dá pra fazer nada ainda. Ah... Beleza. Ele achou que eu era o avô dele. Perguntou como é que eu encontrei o... O esconderijo dele. Aí ele falou, ó. De qualquer forma, eu vou te dar isso aqui. Pra você não contar com o meu avô que eu tô aqui. Obviamente, eu não tenho interesse nenhum em me envolver nisso. Então, vambora. Eu tenho o anel. Em bom sentido, né? Arrisar a galera aí, né? Arrisar a galera. Boladona. Esse anel... Ele é um... Um morador lá da cidade sagrada. Com esse anel, eu acho que eu vou poder entrar lá. Acho eu, tá? Não sei. Ó, esse jogo pode ser antigo e tudo, mas eu ainda pago um pau pra ele, bicho. Porque... Eu... Sempre quis ter esse jogo. Original, né? E agora que eu tenho... Uhuhuhuhuhu. Quando a gente é adulto, a gente realiza coisas que a gente... Não realizou quando era criança. Nogendo. Vamos ver. Vai ser Chujubas. Ah! Ah... Tá falando... Não, não quero. Eu quero ir aqui. Deixa eu ver. Tá falando que a porta tá fechada. Será que eu tenho que esperar até o... O amanhecer? Deixa eu ver. Se eu for lá no Juba, o que que acontece? Às vezes eu consigo... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Encerrar já... A... A nossa estada à noite aqui. E eu quero começar uma outra... Não. Juba, filho da puta. Vem cá. Ae. 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 Cuenta... Ae. 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 Que cinza. Pronto. Arrumei uma amizade. Opa! Caramba, agora eu posso fazer pergunta pra eles. Um avião branco? Você está perto? Não, não é um avião. É uma avião. Você está procurando e está fazendo um avião. Um avião que está no mar. Apenas a gente vai abrir um monte de coisa. Não é aqui. Um avião que está no mar. Ah, que legal. Ah, tá. Ele tá falando que o cara que pintou o negócio vai tá lá de manhã. Beleza. Ah, ele tá falando que uma floresta sem monstros é um paraíso. Pronto, a gente tem um distrito, a gente vai conversar sobre o distrito liberal. Tá falando que moradores do deserto não são permitidos a entrada no distrito liberal. Ah, vou poder falar com o High Priest. Ah, sim. Bom, pegando essas informações aqui... Bom, é... deixa eu ver aqui... Beleza. Vamos falar com essa mina aqui, porque ele pediu pra falar com ela. Perguntar ela... Ah, tá, não é isso aí de Juba. É, falou que se eu tiver tempo pra eu ouvir o Juba. Ele adora ouvir ele mesmo falando. Ah, não, obrigado. Já fiz isso demais. Bom, vamos ter que encontrar um cara aqui, um pintor. Né? E vamos ter que falar com aquela galera lá da... Aliás, galera, ó. Aquele cara lá do... Que conhece o... O Alto Clero. Que deu aquele livro pra ele. Ele tá aqui, ó. Vamos ter que falar com esse homem aqui. Acho que ele é um pintor, será? Se você for um novo grupo, você também precisa aprender a aprender. Se você for um novo grupo, você não pode pensar que você não é suficiente. Beleza. Vamos ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oh. Ok. Sou desguido. Ok. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Ótimo. Tá. Com ele, gente, não tem mais nada pra falar. Será que é com o Hunter? Deixa eu ver. Tem um cara de manhã que eu vou ter que falar com ele. Que é um pintor aí. Não sei se esse cara aí... Não sei se eu vou ter que falar com ele aqui no Gate. Não sei. Faz tempo que eu não jogo isso, galera. Vamos ver. Ele vai vir. Não sei se eu vou ter que falar com ele. Não tenho que falar com ele. Mano. Valeu. 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 Você é o cara, bicho. Calma aí. É... O Paete só vai estar aí de manhã. Calma aí. Calma aí. Calma aí então, mano. Cadê o maluco? Certo. Vim buscar. Deixa eu ver esse mano aqui. De novo, que ele tá negociando com esse maluco. O que você quer? Eu não faço negócio com o Hunter. Ah, mesma coisa. O outro deve ser a mesma coisa também. Vou trocar ideia com você, meu irmão. Aê, minha irmã. Eu deveria perguntar sobre essa... É sim, Paets. Se você quer, Paets, não é uma ferrocação, não é? A gente tem que estar lá. Beleza. Passagem para a área de storage. Se você for, você pode ver o chão na direção. Você pode ir ao lado, para o chão na direção. O lugar que você for, é uma ferrocação. Se você for, você pode ir ao lado, para o chão na direção. Se você for, você pode ir ao lado, para o chão na direção. Se você for, você pode ir ao lado, para o chão na direção. Beleza. Deixa eu ver se aqui tá aberto ou não. Eu vou ter que ir. Deixa eu pegar aqui a direção com ele de novo. Eu já esqueci. Paets. Se você for, é uma ferrocação. É aqui, ó. Se você for, você pode ir ao lado, para o chão na direção. Então, você pode ir ao lado, para o chão na direção. O lugar que você for, é uma ferrocação. Você pode ir ao lado, para o chão na direção. Ok, tá. Valeu. Tem que vir aqui. Aí, eu vou ter que seguir a parede aqui. À direita. E aí, ele fala aqui. Eu vou ter que seguir para a passagem aqui, é isso? Deixa eu ver. Será? Calma, gente. Calma. Será que é esse mano aqui? É, tá falando para se tornar um... Você trabalha para eles e dá tudo o que vocês têm para eles. Para eles, lá do Hold District. Não é possível. Aí, aí. Cadê esse storage aí? Ou será que eu vou ter que procurar essa porra eu mesmo? Ei, caralho. Acorda, porra. Aê. Tá louco. Nãe. Nãe, que tem nada. Eu quero agradecer a mim. Esse desenho... Eu disse que era você. Então... Eu quero te ensinar a esse desenho. Você é o desenho? Você é louco! Você não é tão estranho. Você é um desenho. Você tem que aprender a aprender. Você é isso aí. Você é isso aí. Eu não sei se você... É isso aí. Então, eu já ouviu... O que é o que é o recorde? A história da 9ª... ... 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 Mas você pode falar? É que eu estou falando. É que eu vou falar. Bem, acho que é isso. E, o que é a caixa? O que é que é o caixa? O que é o caixa? Que é o caixa do caixa? Se você gostar de usar algo que você conhece, você pode perguntar. Ei, se você pode perguntar a que você gostou? Eu estava descobrindo o caixa que eu encontrei. Quer dizer, eu não tenho que te ensinar. Bem, eu não tenho que te ensinar. Você disse que é o HUNTER. Você sabe o que você conhece o que está aqui? Não... Não sei o que não. Você tem que ir para o que está aqui. Você tem que ir para o que está aqui. Olha, isso é o que está. Você está fazendo isso, mas não tem que ter sucesso. Não tem que ter sucesso de pessoas. Você tem que ter sucesso de um lugar. Então, eu vou te ensinar o lugar em que você pode se ensinar. Então, obrigado. Eu peço rápido, eu vou te ensinar. Bom, a gente vai ter que encontrar algumas peças para ele arrumar coisas. Enfim, ele vai ter que arrumar isso daí. Então, a gente vai ter que sair. E a gente vai para um lugar ao norte da zona proibida. Então, a gente vai ter que sair da cidade, obviamente. Só que antes de a gente fazer isso, eu vou salvar o jogo. E continuar na próxima parte. Eu quero fazer o... Jogar ela inteirinha, sem parar nenhuma vez. Um non-stop boladão. Vamos embora. Agora eu vou até a... Caravana não. Aqui. Até o campo. Ah, deixa eu ver. Ah, tá vendo? Beleza. Vamos até o campo. Isso. Ah, o dragão tá dormindo ainda? É, tá dormindo. Tá, beleza. Então, vamos salvar o jogo. Oh, yeah. Salvando-a. É isso aí, pessoal. Não esqueçam... Ah, que na próxima semana vai ter mais. Espero que vocês tenham gostado. E... É isso, pessoal. Fui. Yeah. Ah, que na próxima semana vai ter mais uma vez. Amém.